Eu acho que a política remete a algo antigo, algo desgastado, algo que nós de uma forma ou de outra já estamos vivendo há muitos anos e de uma forma muito desgostosa. Acho que a internet é um campo fértil, democrático, porque ela permite o acesso a todo mundo. Existe um movimento, uma oportunidade de geração de movimento muito importante, que hoje ela está por aí em diversas frentes. Até fazendo um link com o observador, eu acho que ele vai ser muito virtuoso se ele tiver a capacidade de capturar um pouco desses movimentos que estão por aí e dar a esses movimentos um propósito, uma voz, uma formatação. Eu enxergo no observador um caminho para isso e daí a motivação para me envolver, enxergar, dar um pouco de vazão a essa inquietação que está aí nas ruas e que a gente não sabe muito bem como transmitir e como manifestar. E eu espero que o observador crie esse caminho. E eu espero que o observador crie esse caminho.